E aí pessoal, eu sou o Steffi Roy, esse vídeo é um pouco mais sério, hoje devia ser o Diário do Rex Mas esse mês de maio foi um tanto quanto triste Bom, ele começou meio feliz, né? Porque eu tinha conseguido doar quase todas as cachorrinhas Tinha ficado só com duas aqui E então eu consegui doar uma delas, mas a outra que já estava um pouco mal E eu estava sem condições nenhuma de cuidar dela, de levar em veterinário, comprar remédio e tudo mais E só ficou ela aqui e infelizmente ela veio a falecer E eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo um pouco aliviada Porque é melhor ela ir do que ela ficar sofrendo aqui Então, que ela esteja num bom lugar agora E é por causa disso que esse mês não vai ter Diário do Rex Eu realmente, além de toda a correria, eu não consegui tirar fotos no início do mês Das cachorrinhas ainda aqui, até dos grandes mesmo Mas em junho vai voltar aí normal E me desculpem por isso, foi uma falha minha Mas aconteceu o que tinha que acontecer E a vida é assim mesmo E é isso Espero vê-los no próximo vídeo Um beijo, abraço e fui Um beijo, um beijo, um beijo